A população feminina, a maioria em todo o Brasil, aqui em Mato Grosso do Sul, não é diferente. O IBGE divulgou recentemente dados sobre as características populacionais das cidades. Entre as lagoas, além do crescimento populacional que já era esperado, outros indicadores foram confirmados pela pesquisa. Acompanhe mais dados deste levantamento na reportagem do Emerson William. Janaína veio de Corumbá, que fica na região do Pantanal Sul-Mato Grossense, para Três Lagoas, aos 30 anos de idade, em busca de oportunidades. Oito anos se passaram e hoje ela conta que conquistou melhorias para sua família e agora não pretende mais sair da cidade. Eu sou de Corumbá, vim para Três Lagoas em busca de oportunidades. E é que você conseguiu essas oportunidades? Sim, consegui. Estou trabalhando nela neste momento. Amo essa cidade. Além de ela me proporcionar uma qualidade de vida melhor, oportunidades de emprego, escolas boas para os meus filhos. Em 1984, aos 19 anos, Maria se mudou de Dracena, no interior do estado de São Paulo, para cá, com marido e um filho, à procura de emprego. Aqui, a família dela se consolidou e cresceu. Hoje, são três filhos, dois homens e uma mulher. Maria conta que de início foi difícil se habituar, mas que depois pegou o ritmo da cidade. A gente foi ficando, gostei. Durante um ano, eu estranhei muito o local, até pensava em voltar para a minha cidade natal, que é Dracena, estado de São Paulo. E depois disso, eu me acostumei e hoje eu amo Três Lagoas e não pretendo voltar nem para a minha terra natal. Já me acostumei muito aqui. É muito gostoso, muito bom, uma cidade acolhedora. Um dos principais motivos que faz Maria permanecer por aqui são as variadas oportunidades de emprego. Eu não estou trabalhando atualmente, mas se eu falar que eu quero trabalhar, amanhã eu tenho emprego, porque aqui tem emprego. E é uma coisa que na minha cidade também não está atento, né? E tem outros locais que a gente fica sabendo que está faltando emprego. Mas, é, acho que a parte mais assim é que você pode ter um serviço, local de trabalho, se organizar por aqui mesmo. A Arlete tem 65 anos e se aposentou no ano passado. Ela é Três Lagoense de nascimento e conta que viu a cidade crescer junto com sua família, que tradicionalmente faz parte da cidade. A aposentada destaca o amor pela cidade e deseja ficar aqui até os últimos dias de sua vida. Minha família toda daqui, a minha vida toda inteira é aqui, foi aqui, Três Lagoas, né? Eu prefiro morrer aqui em Três Lagoas, porque eu já passeei, já andei por aí afora, mas eu amo Três Lagoas. Eu gosto daqui porque aqui é uma cidade pacata, uma cidade assim que você sai de casa, você já está na cidade, você vai no hospital, você é atendida, você vai nos postinhos, você é bem atendida. Eu amo o UPA, não tenho o que falar do UPA, porque todas as vezes que eu vou lá, eles me atendem muito bem, entendeu? E para fora, isso aí é diferente, né? Dados coletados pelo censo do IBGE em 2022 e revelados recentemente, apontam que a população do município de Três Lagoas cresceu e hoje ocupa a terceira posição no ranking de maiores cidades do estado de Mato Grosso do Sul, com 132.152 habitantes. A pesquisa anterior, levantada em 2010, já indicava um amadurecimento da população, o que foi confirmado por este último levantamento. A população de Três Lagoas, assim como de Mato Grosso do Sul, envelheceu e ficou mais feminina nos últimos 12 anos. Aqui na Cidade das Águas, estão registradas 67.471 mulheres, uma diferença de mais de 2 mil pessoas em relação aos homens. O maior contingente está na faixa etária entre 25 e 44 anos de idade. A pirâmide etária divulgada pelo Instituto de Pesquisa revela a concentração de pessoas na faixa etária adulta. Existem mais mulheres entre 35 e 39 anos no município, no total de 5.839 pessoas, que representa 4% do número de habitantes. O gênero masculino é maioria apenas entre a população infanto-juvenil, de 0 a 4 e de 10 a 19 anos de idade. Diferente do último censo, o número de pessoas com mais de 70 anos cresceu. Hoje, são 6.922 idosos em Três Lagoas, representando mais de 5% do total de moradores. A característica populacional em Três Lagoas acompanha, em partes, tanto a média estadual quanto a média nacional. Outros dados demográficos e populacionais ainda serão divulgados pelo Instituto ao decorrer dos próximos meses.